Bom, como eu disse, parece que elas estão soltas. Só na semana passada, isso que me chamou muito a atenção, nós mostramos aqui vários casos de capturas de cobra. E três serpentes, serpentes mesmo, foram capturadas em Campo Grande em menos de 24 horas. Todas eram venenosas. Eu não sei como eu reagiria diante disso. Mas, como a gente não sabe como reagir, a gente tem que buscar informação. E é isso que a gente traz para você agora. Bem tranquilona, a jiboia vai atravessando uma das ruas do Parque dos Poderes. A cena, que para muita gente parece incomum, na verdade tem se tornado bem corriqueira em Campo Grande. Só nos últimos dias, três cobras da mesma espécie foram capturadas dentro de casas. Como a gente tem muitas áreas verdes, a gente tem um quantitativo de animais silvestres próximo ao centro urbano muito maior. Quando eles saem da área verde em direção à área urbana, eles estão principalmente em busca de alimento e abrigo. Então, algumas coisas podem favorecer, como por exemplo, a oferta de alimentos. Pessoas que às vezes deixam lixo próximo às casas, acúmulo de lixos nos quintais, algumas pessoas que criam animais. Apesar da aparição dessas três cobras em residências da capital de Mato Grosso do Sul, o número de capturas tem diminuído bastante no estado, cerca de 20%. Quando a gente traz esse número para Campo Grande, a queda também é perceptível. São 284 animais capturados em 2021, de janeiro a abril, contra 212 no mesmo período. Os animais silvestres, no geral, eles têm os ciclos deles, né? Têm os ciclos reprodutivos, têm os ciclos que eles estão em busca de alimento para os filhotes. Então, varia conforme a espécie. Mas, no ano inteiro, a gente tem incidências de resgate de animais. Esse caso, vamos dizer assim, seguido, não é algo pontual em relação a serpente ou outros animais que a gente tenha dentro das residências. Os animais são trazidos para o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Aqui, são avaliados assim que chegam. Primeiro, elas ficam no tempo de quarentena. Elas vão ser avaliadas na quarentena. Se elas estiverem boas, a gente já pode disponibilizar para soltura. Se estiverem machucadas ou doentes, a gente faz o processo de tratamento com elas até elas se curarem. Muitos continuam sendo monitorados pelo CRAS com o apoio de instituições parceiras. Como, por exemplo, o projeto do Tamanduá. Nós temos também outros projetos que fazem o uso do colar, né? Um colar para poder fazer o monitoramento. Também teve casos, por exemplo, da onça de Oujou, do Pantanal. Ela é monitorada também pelo IHP. Então, nós temos parcerias no monitoramento. Nós também ficamos um tempo monitorando. Os donos da fazenda também, as pessoas que ficam na fazenda, monitoram os animais para a gente. E se por acaso alguém se deparar com algum bichinho desses por aí, a capitã Tamara deixa o recado. Não tente manipular o animal, não ofereça alimento. Serpente ou qualquer outro animal silvestre não deve se oferecer alimento. Deixe o animal no seu habitat natural. Para quem se depara com o animal dentro da sua residência, a ambiental está à disposição, né? Só entrar em contato com a gente, a gente vai fazer esse resgate. Quem mora em algumas áreas verdes, a gente até orienta. Dependendo do animal silvestre, ele pode estar ali só de passagem. Então, deixa o animal, ele vai sair. Se o animal esteja machucado e precisar de um resgate imediato, nós imediatamente vamos fazer esse resgate. Pois é, na semana que passou a gente mostrou um caso no interior também, de uma jiboia que apareceu no motor de um ônibus. Nessa reportagem a gente mostrou uma jiboia, a gente sempre acompanhou aqui em Campo Grande, essas serpentes aparecendo no Parque dos Poderes, dentro do veículo, no motor do carro. Isso é bem comum, mas eu achei diferente esse fim de semana e chega a arrepiar, né?